Música Muito boa tarde, estamos começando mais um Radar e mais uma semana de fevereiro e tu segue curtindo pelo Sinal Digital da TVE, o que acontece na cena musical gaúcha e o que acontece de mais bacana na produção independente do Estado e do país. Hoje tem música ao vivo com a banda Misturantes, mas também tu fica sabendo do que está rolando de eventos ligados à produção musical que acontecem pelo Estado. E também falamos sobre cinema, mas especificamente sobre mais uma mostra que o Espaço Cine Bancários traz à cidade com uma entrada franca. Daqui a pouco eu converso com a programadora da Sala dos Cine Bancários. Mas antes disso tudo, como eu bem disse, nós temos som, temos a Misturantes ao vivo. Então, bora de som com eles. Música O que eu faço? Você diz que tá legal, particularmente eu acho que sacrificial, eu penso mais do que precisa. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero realizar. Quando eu digo tudo se parece tão normal, você diz que acha isso tudo tão normal. Eu penso mais do que preciso, eu não consigo fazer tudo o que eu quero realizar. Pode crer, você pode fazer tudo o que quiser, meu bem. Pode crer, você pode fazer tudo o que quiser, meu bem. Pode crer, você pode crer, meus amigos e os artes. Eu faço? Você diz que tá errado, particularmente eu acho muito complicado. Eu penso mais do que preciso, eu não consigo fazer tudo o que eu quero realizar. Pode crer, você pode fazer tudo o que quiser, meu bem. Pode crer, você pode fazer tudo o que quiser, meu bem. Pode ter bons amigos e os águas O CineBancários, com o apoio da Cinemateca da Embaixada da França, está trazendo a Porto Alegre de terça a domingo dessa semana a mostra Sotiguê Koyatê, com filmes inéditos deste cultuado ator africano. O nome Sotiguê Koyatê significa o sábio do palco. Ele pertence a uma ilustre família de griots da tradição oral do antigo Império do Mali, incluindo genealogistas, cantores, atores, historiadores. E para falar um pouco sobre essa mostra, a Bia Barcelos, que é a programadora da sala do CineBancários. Mas a gente tem que falar especificamente da mostra. É legal também te falar sobre o CineBancários nessa trajetória de um pouco mais de cinco anos que tem trazido tantas mostras que parece que tem muito mais tempo de existência a própria sala. E principalmente nesse período, quando chega de verão, de férias, sempre tem uma mostra muito interessante, a maioria delas com entrada franca. Todas as mostras são, invariavelmente, com entrada franca. É um princípio, é uma filosofia do sindicato. Pedimos direcionar bem o microfone. Está bom. Mas essa mostra é muito legal, porque é em cima de um cara, de um ator, o ator preferido do Peter Brook, que veio a Porto Alegre, não sei se vocês se lembram, do Porto Alegre em cena, numa peça. É um cara maravilhoso, morreu em 2010. Morreu em 2010. Em 2009, ele ganhou O Urso de Prata em Berlim, com aquele filme bárbaro, London River. Vocês se lembram? Lindo filme. E são cinco filmes inéditos, que trabalham muito essa coisa do Griot. Ele pertence a uma fiatnia dele, Malik, sei lá, da África. A família dele faz parte de um grupo chamado Griot. Eles foram a primeira família do século XI a começar isso. São historiadores, são músicos, como tu dissesse. Eles trabalham muito com a palavra. E eles vão muito em cima da origem, das suas origens. Eles eram conselheiros dos reis antigamente. E hoje fazem a intermediação para ter a harmonia entre as pessoas. Esse conceito de Griot chegou, inclusive, até o Brasil. O pessoal tem trabalhado bastante. Que é a questão da pessoa mais antiga, que passa através da oralidade, costumes e tradições. Exatamente. Tanto que ele, o trabalho dele, tanto no teatro quanto no cinema, é muito em cima. Ele fala da sensibilidade. Ele diz que a técnica é o de menos. Sabe, que fala sempre para os alunos e para todo mundo, assim, que técnica é a última coisa. Tanto que o olhar dele é daquele cara impressionante. Fala muito mais do que, enfim... Tem a verdade. Ele trabalha com grandes diretores, né? Isso que é interessante. Principalmente a questão dos diretores franceses, também que trabalham com a língua francesa. Mas, principalmente, com diretores, grandes nomes do cinema cult, né? Com Amos Ghetard, com o Bertolt Lutti, com o Jean-Claude Carrière. Sim, sim. E ele foi o ator preferido do Peter Brook. Eu achei isso, assim, uma coisa sensacional. Bom, desses clássicos, tem alguns filmes que estão dentro dessa amostra. E mais esses cinco inéditos que tu falou. Qual é a característica desses inéditos? Tem algum... Tem um documentário e quatro são ficção. Dois dele tem legenda apenas em espanhol. Porque são filmes que nunca chegaram por aqui. São filmes de acesso dificílimo, que a gente conseguiu. Mas vale a pena. São filmes fortes, alguns em preto e branco, outros coloridos. Mas todos têm essa coisa em comum, que é ir buscar as origens, buscar, enfim, da onde eles eram, enfim, essa angústia, essa coisa. Toda essa programação, são vários filmes, está dentro do... São cinco filmes. São cinco filmes dentro do site. Vários horários, na realidade, né? Sim, eles se trocam, todos são exibidos em vários dias, em vários horários, para que as pessoas possam ter a oportunidade de assistir aos cinco filmes. Então é legal o pessoal passar no site do Cine Bancários, para dar uma conferida. Lembrando que essa amostra vai até o domingo, isso? Até domingo, de terça a domingo, isso. Com uma entrada franca. E ar-condicionado gelado. Ah, fundamental, fugir do calor em do Cine Bancários. Obrigado pela tua presença, Bia, certo? A gente confere mais um pouco do som dos misturantes, e depois do intervalo, tem mais e mais e mais coisas aqui no Radar. Segue o som. Esperei tanto por nós dois E guardei todas as recordações Em alguns momentos eu te esqueci Mas de repente você surgiu aqui Sinceramente eu não espero Que você venha comigo Você não quis acreditar Que era fácil eu aceitar O amor O amor Pelo Deus Ouvir Diante do espelho A minha cara Envelhecendo Entendo que eu já perdi Outras a chance De ter você De ter você De ter você pra mim O amor 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 O amor